Ela vai na favela, eita que mulher bela Despeça a ordem de colar de x1, quando eu vejo tá ela Ela cai com o bombom, quadradinho domina No bali se revela, ela quebra o bombom, ela já tá no clima Ela cai com o bombom, ela cai com o bombom Maliciaça, dispensa a ordem de colar de x1 Ela cai com o bombom, ela cai com o bombom Ela vai na favela pra curtir o baile, ela cai com o bombom Ela vai na favela, eita que mulher bela Despeça a ordem de colar de x1, quando eu vejo tá ela Ela cai com o bombom, quadradinho domina Ela cai com o bombom, ela cai com o bombom Ela vai na favela pra curtir o baile, ela cai com o bombom Ela cai com o bombom, ela cai com o bombom